Paróquia São Sebastião apresenta a Santa Missa. Paróquia São Sebastião apresenta a Santa Missa. Paróquia São Sebastião apresenta a Santa Missa. E também iniciamos a Semana Nacional da Família com o tema Famílias em Busca da Paz e o lema Felizes os que promovem a paz porque serão chamados filhos de Deus. Coloquemos nossas famílias no coração da Sagrada Família de Nazaré. Jesus, Maria e José cantando. Acolha os oprimidos em sua casa, Senhor. É seu amigo Só ele se faz temer Pois na seu cor Dá força e poder A nação que lhe governa É feliz com tal Senhor A no céu e liberta A no céu e liberta Veja o povo em seu valor É o nosso coração É o nosso coração É o nosso coração Ótimo e amador Acolha os oprimidos É em sua casa É em sua casa É em sua casa, Senhor É seu atrito Só ele se faz temer Pois na sua vida Pois nasce o povo Pois nasce o povo Da força e poder A nação que lheова É em sua casa É em sua casa, Senhor 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 Pois nasceu como a força e poder Boa noite a todos Boa noite Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Irmãos e irmãs, o Deus que dá constância e conforto Vos dê a graça da harmonia e da concórdia Na paz de nosso Senhor Jesus Cristo E na comunhão do Espírito Santo Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Senhor Deus de misericórdia, olhe com bondade para nós Pois ainda nos falta muito Para fazer inteiramente o que o vosso Filho nos ensinou Perdoai-nos Senhor, pelas mesas em que fomos gananciosos E nada repartimos com os irmãos e irmãs Tem de piedade de nós Cristo, pelas vezes que não tivemos compaixão Os que estavam com fome perto de nós Tem de piedade de nós Senhor, pelas vezes que não temos a família A divina importância A divina importância Como construtora da vida E da dignidade humana Tem de piedade de nós E da dignidade humana E da dignidade humana Deus todo poderoso tenha compaixão de nós Perdoe nossos pecados e nos conduza a vida eterna Amém Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens por ele amados Senhor Deus, Rei dos céus Deus Pai Todo-Poderoso Nós os louvamos Nós os bendizemos Nós os adoramos Nós os glorificamos Nós os damos graças Amém Por vossa imensa glória Senhor Jesus Cristo Filho de Gênito Senhor Deus Cordeiro de Deus Filho de Deus Pai Vós que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós Vós que tirais o pecado do mundo Acolhei a nossa súplica Vós que estáis à direita do Pai Tem de piedade de nós Só vós sois o Santo Só vós o Senhor Só vós o Altíssimo Jesus Cristo Com o Espírito Santo Na glória de Deus Pai Amém Oremos Deus eterno e todo poderoso A quem os amamos chamar de Pai Dá-nos cada vez mais um coração de filhos Para alcançarmos um dia herança que prometestes Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Vamos ouvir a palavra do Senhor Ele é vida, é amor Hoje fica o coração Leitura do livro dos reis Naqueles dias Elias entrou Deserto adentro E caminhou o dia todo Sentou-se finalmente Debaixo de um juníper E pediu para si a morte Dizendo Agora basta Senhor Tira minha vida Pois não sou melhor que meus pais E deitando-se no chão Adormeceu A sombra do junípero De repente Um anjo tocou-o e disse Levanta-te e come Ele abriu os olhos E viu junto a sua cabeça Um pão assado Debaixo da cinza E um jarro de água Comeu Bebeu E tornou a dormir Mas o anjo do Senhor Veio pela segunda vez Tocou-o e disse Levanta-te e come Ainda tens um caminho Longo a percorrer Elias levantou-se Comeu E bebeu E com a força Desse alimento Andou quarenta dias E quarenta noites Até chegar Ao Oreb O monte de Deus Palavra do Senhor Graças a Deus Prova e vê-te Quão suave é o Senhor 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 Bendirei o Senhor Deus Em todo o tempo Seu louvor estará sempre Em minha boca Minha alma se glória Minha alma se glória No Senhor Que ouçam os humildes E se alegrem Comigo engrandecei ao Senhor Deus Exaltemos todos juntos o Seu nome Todas as vezes que eu busquei Ele me ouviu E de todos os temores me livrou Louvai e veja e consuado é o Senhor Louvai e veja e consuado é o Senhor Contemplai a sua face e alegrai-vos E vosso rosto não se cumpra de vergonha Este infeliz gritou adeus e foi ouvido E o Senhor o libertou de toda angústia Louvai e veja e consuado é o Senhor Louvai e veja e consuado é o Senhor O anjo do Senhor vem acampar Ao redor dos que o temem e o salva Prova e veja e consuado é o Senhor Feliz o homem que tem nele o seu refúgio Prova e veja e consuado é o Senhor Prova e veja e consuado é o Senhor Segunda leitura da Carta de São Paulo aos Efésios Irmãos, não contristeis o Espírito Santo com o qual Deus vos marcou com um selo para o dia da libertação Toda amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias Tudo isso deve desaparecer do meio de vós Como toda espécie de maldade Sede bons uns com os outros Sede compassivos Perdoai-vos mutuamente Como Deus vos perdoou por meio de Cristo Sede imitadores de Deus Como filhos que Ele ama Vivei no amor como Cristo nos amou E se entregou a si mesmo A Deus por nós Em oblação e sacrifício de suave odor Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia 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 Alelu Eu sou um rio, vestido do céu, e este não vou sempre adivinhar, eu sou um rio, vestido do céu. Aleluia, 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 Aleluia. O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós Senhor Naquele tempo os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus Porque havia dito eu sou o pão que desceu do céu Eles comentavam não é este Jesus o filho de José Não conhecemos seu pai e sua mãe Como então pode dizer que desceu do céu Jesus respondeu não murmureis entre vós Ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o atrair E eu ressuscitarei no último dia Está escrito nos profetas Todos serão discípulos de Deus Ora todo aquele que escutou o pai E por ele foi instruído vem a mim Não que alguém já tenha visto o pai Só aquele que vende junto de Deus viu o pai Em verdade em verdade vos digo Quem crê possui a vida eterna Eu sou o pão da vida Os vossos pais comeram maná no deserto E no entanto morreram Eis aqui o pão que desce do céu Quem dele comer nunca morrerá Eu sou o pão vivo descido do céu Quem comer deste pão viverá eternamente E o pão que eu darei é minha carne dada para a vida do mundo Palavra da salvação Glória a vós Senhor Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Meus amados irmãos e irmãs Estamos ainda lendo o texto de João capítulo 6 Que é um texto eucarístico E Jesus hoje vem dizer para nós que ele é o pão descido do céu Já vimos Jesus na multiplicação dos pães Ali com aquela multidão na sua frente Também vimos ele explicar o que de fato aconteceu Porque ele não veio alimentar a humanidade somente Do alimento que perece mais o alimento Que o liga a eternidade E hoje ele vem dizer e confirmar isso Eu sou o pão vivo descido do céu Que alimento para a vida eterna Para a eternidade Pão da vida Mas ainda continua essa questão da murmuração Os discípulos estão ainda murmurando a respeito Daquilo que Jesus estava ali com eles Explicando e dizendo a respeito do pão do céu Mas você não é o filho de José Eu não conheço a sua família E como é que você diz que veio do céu? Então ainda existia Essa questão muito forte Na vida dos judeus Que não entendiam muito bem O que ele queria dizer A respeito do pão Que alimento é este? Que alimento que é este que dá a vida eterna? Que prolonga a vida? Porque Essa questão da eternidade Nós até podemos pensar Porque Com a morte a vida se acaba Mas Quando Jesus disse que eu vim para dar vida em abundância E vida plena para todos Nós podemos atribuí-la a eternidade Então consequentemente ela não se acaba Então consequentemente ela não se acaba Ela continua A vida é progressiva Ela se torna plena porque ela começa aqui Mas ela continua na eternidade E aí ele E aí ele Traz também para a reflexão Além da vida Né? Este pão que alimenta Mas que pão seria este? Que faz a gente viver bem Prolongar a vida É interessante a gente pensar a respeito da vida Porque Na verdade o que a gente quer é viver bem Né? Ou saber viver É preciso saber viver E viver bem E Jesus então dá uns indicativos aqui interessantes A respeito do pão da vida E aí a gente pode Pensar a respeito da nossa consciência E também na nossa inconsciência afetiva Quantas memórias que nós temos Desse Jesus Muito presente em nossa vida E quantas memórias que nós temos De Jesus também presentes em nossa consciência Porque sabemos quem ele é Sabemos o que ele fez Né? E por que esteve presente entre nós Qual o sentido do seu ensinamento Para fazer a gente prolongar essa vida Que nós tanto queremos Que ela se prolongue Mas Ela deve certamente se prolongar De uma forma positiva Né? De uma forma plena Tranquila e leve Que a vida seja leve para todos nós E aí esta questão da consciência O compêndio do concílio Vaticano II Dá umas indicações interessantes Ele fala que Esta consciência que nós temos de Cristo Principalmente como pão da vida É uma consciência que está ligada A muito aquilo que nós sentimos Dentro do coração A consciência É o que está Em nossos maiores sentimentos Sentimentos mais profundos Como também os sentimentos É Mais É Complicados e difíceis Que nós sentimos na vida Por isso dentro desse Processo antagônico Que é a vida, né? Porque a vida tem essa questão Antagônica Ao mesmo tempo O bem e o mal O perder Para ganhar Né? O morrer Para viver E Jesus vem dizer Que esta consciência Nossa Que temos Da sua presença Na Eucaristia Revela que No mais íntimo de nós No mais profundo De cada um de nós É naquele momento Do silêncio Onde nós refletimos Sobre a vida E seus acontecimentos É que nós temos A maior intimidade Com o Senhor Isso é interessante Porque É uma nota Que faz a gente pensar Acerca daquilo Que nós nos alimentamos Né? Buscamos Para o nosso alimento É É espiritual Né? Imaterial O alimento Que nos faz a gente Sabe Sentir a força E a coragem É A determinação Para continuar o caminho E não desistir Não voltar atrás Essa questão Está muito ligada A murmuração Né? Aqueles discípulos Murmuravam É como se eles estivessem Virando as costas Para Deus Dizendo Olha A gente não quer Acreditar nisso não O Senhor está dizendo Para nós É uma É uma farsa Porque Como que o Senhor Pode dizer Que veio do céu? Muitas pessoas assim Caminham na vida Né? Reconhecem Quem é Jesus Sabem que ele É o verdadeiro alimento O único Que não existe o outro Mas mesmo assim De braços cruzados Viram as costas Para ele Nem imaginando Que ele existe Imagina Jesus Não tem tanta importância Para mim Né? Ele é uma pessoa Que eu conheço apenas Agora O exato momento Que nós compreendemos A força deste alimento Espiritual Salutar Para a vida De Jesus Como verdadeiro Pão do céu É quando nós Nos sentimos Enfraquecidos Com fome Com extrema Fome Quando nós estamos Extremamente perdidos No caminho É na nossa fraqueza Que Deus se revela É no íntimo Do nosso coração Que ele se apresenta E pode perceber É nos momentos Mais difíceis Da vida Quando a gente Sabe Se encontra Sem nada É que Jesus Se revela Mais perto Eu sei Que você está Com fome E precisa Do alimento Então vá Se alimente De vida Tudo isso que São Paulo Disse aqui A comunidade De Éfeso Seja bons Uns para com os outros Seja compassivos Perdoai-vos Mutuamente Como Deus Os perdoou Por causa De Cristo E mais ainda Ele diz Sede imitadores De Deus Como filhos Que ele ama Essa frase É interessante Sede imitadores De Deus Como filhos Que ele ama E aí que entra Esse amor Progressivo Constante Fiel Na nossa vida Quando nós Nos sentimos Abandonados Ele vem dizer Olha Eu quero Alimentá-los Para a vida E que não Caia sobre vós Este sentimento Que caiu Sobre Elias Que estava ali Aos pés Do Junípero Lamentando-se Da vida Reclamando Da vida Daquilo que Estava acontecendo Senhor Tira minha vida Então E aí Apareceu Para ele Este pão E a água Que deu a ele Alimento E vida Porque o Senhor Diz Olha Você tem que levantar Porque o caminho É longo Levanta Se alimente Para a vida Porque a vida Ainda precisa De você As pessoas Que estão ao seu lado Precisam de você E este alimento Salutar É para que você Permaneça Ligado As pessoas Que você mais ama Porque é através Do amor Que certamente Nós reconhecemos Quem é Jesus De fato É exatamente O amor Com que Jesus Nos ama Que faz a gente Compreender O verdadeiro Sentido Do amor E olha E olha que interessante Quando Se passa Da vida Para a morte As pessoas Que vivem Essa experiência Essa experiência Verdadeiramente Elas experimentam Um amor Muito grande Ou se não A ausência dele Porque Não amei Porque Não busquei O amor Na minha vida Amando As pessoas Que Deus Colocou Ao meu lado E é também Na passagem Da morte Para a vida Que se faz Também A verdadeira Experiência Do amor É quando O coração Se encontra Empobrecido Praticamente Morto Para a vida Muito ligado Ao pecado Ao passado A histórias Antigas É quando Ele dá Um insight E percebe Que precisa Amar Que precisa Perdoar Que precisa Realmente Fazer desaparecer Todo Todo Modo De separação Para romper Esse ambiente Aonde impera O ódio Que ele sai E acorda Para a vida Então Da morte Para a vida E da vida Para a morte Por isso que Jesus Como um todo Fez a gente olhar A vida Com toda essa Plenitude Que ela se apresenta Tanto essa Que nós vivemos Como também A eternidade Que elas estão Intimamente ligadas É a sequência Daquilo que somos Daquilo que plantamos Daquilo que fazemos Daquilo que buscamos E daquilo também Principalmente Do que nós alimentamos Então Peçamos ao Senhor Que ele seja Para nós O verdadeiro alimento Para a vida Que possamos Nos colocar de pé E realmente Nos saciar Com esse alimento Para que a nossa fé Alimentada pelo Cristo Pela sua palavra Pela Eucaristia Pelo pão vivo Descido do céu Ele mesmo Que este pão Que nos alimenta Possa nos levar adiante A viver o compromisso Do reino E a não voltar atrás A levantar Como Elias A ficar de pé Porque este É o verdadeiro alimento Que nos coloca Diante da vida Como verdadeiros Imitadores De Deus Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Crê em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu Sob pão Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado À direita De Deus Pai Todo poderoso De onde há de vir Os julgados Vindos e os mortos Crê no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Senhor Deus Na certeza De vossa presença amorosa Junto de nós Vossos filhos e filhas Vos pedimos humildemente Que nos socorreis Em nossas necessidades Por isso Ouvimos Olhai com bondade Para vossa igreja Para que leve Adiante o compromisso Com vosso reino E o projeto de Cristo Vosso filho Que deseja A vida para todos Nós vos clamamos Conservai em nossas famílias Na união E na vida de comunhão E iluminai Aqueles Que passam Por dificuldades Para que retomem O bom caminho Nós vos clamamos Guardai em vossa misericórdia As pessoas Que sofrem Por causa Das suas lutas Em favor Da justiça Que elas Encontrem No pão da vida O sustento De que precisam Para continuar A sua missão Nós vos clamamos Despertai Senhor No decorrer desta semana Nacional da família Novas descobertas Novas vocações E que tenhamos Um encontro Verdadeiro com Deus E com os irmãos No seio familiar Através Da reflexão E da oração Nós vos clamamos Fortalecei Senhor Os pais Para que possam Ser sinal De amor De Deus Para seus filhos E encontrem Na palavra E na Eucaristia Forças Para manter A vida Da família E no trabalho Nós vos clamamos Cristo Pão da vida Salva-nos Rezemos também Pelos nossos dizimistas Aniversariantes Por Lígia Cristina Beiraldo Ana Glória Machado Simões Clara Inês de Lima Delma Vianne Rogério Carlos Antônio Zambiase Inácio Loyola Barroso Cordeiro Geraldo Benedito Pereira Isabel Cândida Duarte Osmar Teófilo Braia Júnior E Maria de Fátima Alves dos Santos Por eles e por elas Peçamos ao Senhor Rezando Cristo Pão da vida Salvai-nos Ó Pai de bondade E misericórdia Dignai-vos Acolher nossas preces E transformai-as Conforme vossa vontade Vós que sois Deus Nosso Deus E viveis e reinais Para sempre Amém O povo e o gringo Todos na festa O trabalho Caribe Amém 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 Oh Percebe Senhor Oh Percebe Senhor Amém 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 Oh, recebe o Senhor, oh, recebe o Senhor. Ora, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Oh, Deus, acolhe com misericórdia os dons que concedestes a vossa igreja, e que agora vos oferece, transformai-os por vosso poder em sacramento de salvação, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Vemos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e bom agradecer-vos, Deus Pai, porque constantemente nos chamais a viver na felicidade completa. Vós, Deus de ternura e de bondade, nunca vos cansais de perdoar. Ofereceis vosso perdão a todos, convidando os pecadores a entregar-se confiantes à vossa misericórdia. Pai, vossa misericórdia. Jamais nos rejeitastes quando quebramos a vossa aliança, mas, por Jesus, vosso filho e nosso irmão, criastes com a família humana novo laço de amizade tão estreito e tão forte que nada poderá romper. Concedeis agora ao vosso povo tempo de graça e reconciliação. Daí, pois, em Cristo, novo alento a vossa igreja, para que se volte para vós. Fazei que sempre mais dócil ao Espírito Santo se coloque ao serviço de todos. Como é grande, ó Pai, a vossa misericórdia. Cheio de admiração e reconhecimento, unimos nossa voz à voz das multidões do céu para dizer o poder de vosso amor e a alegria da nossa salvação. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Ó Deus de bondade, desde a criação do mundo, fazeis o bem a cada um de nós, para sermos santos como vós sois santos. Olhai vosso povo aqui reunido e derramai a força do Espírito para que essas oferendas se tornem o corpo e o sangue do Filho muito amado, no qual também somos vossos filhos. Enquanto estávamos perdidos e incapazes de vos encontrar, vós nos amastes de modo admirável, pois vosso Filho, justo e santo, entregou-se em nossas mãos, aceitando ser pregado na cruz. Como é grande, ó Pai, a vossa misericórdia. Antes, porém, de seus braços abertos traçarem entre o céu e a terra o sinal permanente da vossa aliança, Jesus quis celebrar a Páscoa com seus discípulos. Sendo com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças. Depois, partindo o pão, deu a seus amigos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Amém. Do mesmo modo, ao fim da ceia, sabendo que reconciliar todas as coisas pelo sangue a ser derramado na cruz, tomou nas mãos o cálice com vinho, deu graças novamente, e passou a seus amigos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, e proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Lembramos-nos de Jesus Cristo, nossa Páscoa e certeza de paz definitiva. Hoje celebramos sua morte e ressurreição, esperando o dia feliz e sua vinda gloriosa. Por isso, vos apresentamos, ó Deus fiel, a vítima de reconciliação, que nos faz voltar a vossa graça. Esperamos, ó Cristo, sua vinda gloriosa. Olhai com amor, Pai misericordioso, aqueles que atraís para vós, fazendo-os participar no único sacrifício de Cristo. Pela força do Espírito Santo, todos se tornem um só corpo bem unido, no qual todas as divisões sejam superadas. Esperamos, ó Cristo, vossa vinda gloriosa. Conservai-nos em comunhão de fé e amor, unidos ao Papa Francisco, nosso Bispo José Lanza. Ajudai-nos a trabalhar juntos, na construção do vosso reino, até o dia em que, diante de vós, formos santos com os vossos santos, ao lado da Virgem Maria e dos apóstolos, com os nossos irmãos e irmãs já falecidos, que confiamos a vossa misericórdia. Quando fizermos parte da nova criação, enfim, libertada de toda maldade e fraqueza, poderemos cantar a ação de graças do Cristo, que vive para sempre. Esperamos, ó Cristo, vossa vinda gloriosa. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos, irmãos e irmãs. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestas aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Saudemos-nos, irmãos e irmãs. A paz do desejo, irmão. 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 A paz do desejo, irmão, A paz do desejo, irmão. O creio de Deus que te dejou o pecado não viu. O que a paz do desejo, irmão, a paz do desejo, irmão. Em piedade de nós Ordeiro de Deus Que cheira o pecado do povo Em piedade de nós Ordeiro de Deus Que cheira o pecado do povo Daí, cruzada Daí, cruzada Daí, cruzada Daí, cruzada Do céu Felizes somos nós convidados a participar do banquete do Senhor Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada Mas dizei uma só palavra e serei salvo Que o corpo e o sangue nos guarde para a vida eterna Amém Amém Eu sou o glão e rei do céu Quem vê em mim irá me ver Nós reconhecemos o Senhor Batindo o pão Espere-os de amor A nossa refeição Eu sou o pão e rei do céu Quem vê em mim irá me ver O Senhor Jesus O Senhor Jesus Quem nos deixou Eu sou o pão e rei do céu Eu sou o pão e rei do céu Eu sou o pão e rei do céu Que se amante Eu sou o pão e rei do céu Amante Eu sou o pão e rei O pão que tem no céu, quem crê em mim irá me ver. O pão que tem no céu, quem crê em mim irá me ver. O pão que tem no céu, quem crê em mim irá me ver. O pão que tem no céu, quem crê em mim irá me ver. O pão que tem no céu, quem crê em mim irá me ver. Oremos. O Deus, o vosso sacramento que acabamos de receber, nos traga a salvação e nos confirme na vossa verdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pode sentar um minuto. No final da celebração vocês receberão essa carta do nosso Bispo de Ocesano, Dom José Lanzaneto, em vista da Semana da Família. E essa semana, o Brasil todo, a Semana Nacional da Família estaremos rezando. E nós distribuímos para os grupos de reflexão aqui da paróquia, este material para ser rezado. Tem alguns ali. Se alguém quiser levar para casa para rezar, em família é só pegar. Nós temos alguns ainda exemplares ali. Lembrando também do nosso jantar italiano, já acabou. As mesas acabaram, graças a Deus. Só que não, ainda falta umas 10 mesas, né? Então por favor, tem 10 mesas, nós já vendemos 50, né? Ainda falta 10 mesas aí para enterrar 60. Para a gente encher o salão. Então ocorra essa semana. Quem ainda não procurou, vamos fazer um jantar bem lindo lá. É no dia 18, a partir das 9 horas da noite, lá no Itália Buffet. Uma noite italiana, né? Bem gostosa. Então vamos agora fazer uma homenagem aos pais, mas antes eu gostaria de convidá-los aqui. Vocês vão receber uma pequena lembrança aqui da paróquia de São Sebastião. Que que os pais viessem aqui, esta homenagem é para vocês. Daí também faremos uma bênção especial para os dias dos pais. Pedindo à Sagrada Família a sua intercessão. Mensagem aos pais. Senhor, que nossos pais não tenham apenas um dia que não os recordemos, mas que tenhamos sempre em nossas memórias e nosso afeto sincero. Que em todos os momentos, estando próximos ou distantes, nessa vida ou já em outro plano da existência, cada um de nós os reconheçamos como uma luz que nos guia durante nossa longa jornada. Que nos ajuda a escolher o melhor caminho. Que oferece seu conforto e calor. Que dá abrigo e segurança nos momentos mais difíceis da vida. E que nos compartilha, junto de nós, nossos sucessos e alegrias. Senhor Deus, que és antes de tudo nosso Pai, elevamos nossas preces para agradecer pelo Pai que temos ou que tivemos. Ajuda-nos a reconhecer que ser essa luz é a maior recompensa de um pai e um filho que podemos receber de nossas vidas. A equipe de liturgia paroquial deseja aos pais presentes ou ausentes que o sentimento do amor paterno se torne cada vez maior em suas vidas e cada gesto seus. Seja a extensão da certeza e da plenitude do amor de Deus que chegue a cada coração de uma forma especial e lá se aloja dando seus melhores frutos. Parabéns que a Sagrada Família, Jesus Maria de Zé, abençoe a todos. Então nós queremos agradecer aos pais, vocês estão recebendo um terço, uma dezena do terço. E nesse momento eu vou abençoar esse terço. E abençoando também a vida de cada um de vocês, agradecendo por vocês serem luz para os seus filhos, que continuem essa linda missão que receberam de Deus, de levar essa paz para o coração da família de vocês. Então eu gostaria que nessa bênção, vocês receberam um terço. Levanta, deixa eu ver, todo mundo recebeu? Vamos colocar esse terço no coração. Coloque assim perto do coração, eu vou fazer a bênção a ele. Abençoando vocês pais, que levem essa dezena do terço, a presença maternal de Maria na vida de vocês. E que esse terço possa representar também o elo de amor que vocês precisam, que necessitam no dia a dia criar na família, para que seja uma família realmente a imagem da Sagrada Família. Que Deus dê a vocês força e coragem, e muita paz para construir cada vez mais esta família que vocês plantaram no amor e na paz. Por isso eu peço a bênção do Senhor, por intermédio da Sagrada Família e São José. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Nunca se esqueça, nem um segundo, que eu tenho amor maior no mundo. A salva de palmas aos pais, né? Que Deus abençoe vocês. O Senhor esteja convosco. O Senhor está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma ótima semana. Vamos na paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Vamos agora cumprimentar os pais, né? Cada um cumprimente o outro, dando a paz. O Senhor está no meio de nós. O Senhor está no meio de nós. O Senhor está no meio de nós. Eles vivam ontem, hoje, só de um tempo Que a família comece a entender e sabendo onde vai E que o povo irá rei, nos ombros, a graça de um mar Que a mulher seja um céu de ternura, concheio e calor E que os filhos conheçam a força que brata o amor Abençoe as senhoras, famílias na neve 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 Paróquia São Sebastião apresentou a Santa Missa Amém 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 Obrigado.